Boa noite, boa noite. Eu sou a Dani Bezerra. Eu estou como diretora numa OSC, numa organização da sociedade civil, chamada Empreender Lê. Deixa eu ver o menino colocar aí o site. Ele vai colocar aqui o site para vocês. Que também é um case de educação de hackeada. Deixa eu sair daqui da frente. O que é um hacker? Quem é que me diz o que é um hacker? O que é que um hacker faz? Bora, gente, interage comigo. Oi? Buga o sistema? E aí, vocês acham o quê? Quando a gente fala num case de educação que está sendo hackeado, ele está fazendo o quê? Está bugando o sistema? Também. Também. Exatamente. Só que aí, totalmente prático isso. Então, hoje a gente vai conhecer cases que eles decidiram hackear o sistema, foram a fundo, começaram a procurar o que estava lá dentro que estava errado, começaram a entender esses erros e começaram a trazer soluções disruptivas, inovadoras, para corrigir esses bugs. Então, vamos começar. Se aqui é Empreender Lê, ele colocou aqui, mas a Empreender Lê também é um hacker. Só que aí eu vou mostrar como é que a gente faz na prática só no final do painel. Então, eu espero ver vocês todos aqui no final do painel. Agora, a gente vai chamar o primeiro case de hacker. Ele hackeia dentro das universidades. E ele vai falar um pouquinho como é que ele faz isso. A gente vai chamar aqui o Genésio Gomes do Células Empreendedoras. É, não. Não, a gente vai chamar um por um. Aí tu faz a tua perguntação e depois chama os outros. O passador, gente, cadê? Boa noite. Tem um passador? Tudo bem? Todo mundo me escutando aí? Estamos a falar sobre hackear a educação, né? Então, eu sempre gostei da filosofia hacker. E aí eu propôo um painel para a campus e achei que era bem salutagem de falar que a gente devia ser um hacker do bem e um hacker da educação, tá? Eu acho que quem vai mudar a educação somos nós. Não vai ser um político detrás do gabinete que vai ter uma ideia de mudar a educação. É a gente que muda e depois mostra para o político como é que isso funciona. Então, deixa eu ver se funciona aqui. Tá ligado? Tá ligado? Ah. Problemas técnicos. Agora. Então, isso aqui sou eu para quem não me conhece. Eu sou, além de idealizador do Célula, sou embaixador daqui da Campus Party. e sou professor da Universidade de Pernambuco, onde a gente inventou os salos empreendedores. Falar da educação, da importância dela é incrível, né? Você ter os principais problemas da humanidade, a qualidade da educação é um deles. Então, a gente precisa realmente mudar a educação. Fora isso, o Brasil está ali, ó. Centésimo lugar em inovação. China está crescendo a velocidade da luz e, se a gente continuar desse jeito, a gente vai ficar para trás dos principais atores, tá? Então, por que a gente tem que mudar a educação? Porque, ó, a gente tem as universidades e escolas aí criadas na era industrial. e na área industrial as escolas e universidades elas são formadas para a era do emprego. Só que agora, ó, a nova geração de trabalho não vai ser preenchida pela profissão. Então, o conceito de profissão vai deixar de existir. Assim como o conceito de emprego. Então, a gente vai ter que trabalhar essa diferença entre o que é que, de fato, você estuda e o que é que, de fato, você aprende. Eu, quando fiz doutorado em computação, tinha esse questionamento. Eu tinha uma crítica sobre educação, mas, ao mesmo tempo, eu dizia assim, mas onde é que eu vou? O que é que é educar? O que é que é desenvolvimento humano? E tem um cara aí chamado Vygotsky que coloca isso. Da aprendizagem, quando você aprende, uma pessoa que aprende é uma pessoa que tem uma motivação pessoal, realiza uma atividade social que, com essa visão social, ele muda o mundo, ele muda a cultura. Se um ser humano não tiver com atividades, motivação pessoal, com uma atividade social que muda a cultura, a gente se assemelha muito aos animais. Por exemplo, o golfinho, ele é inteligente, a baleia é inteligente. Eles são sociais, os macacos são sociais. Mas o que faz da gente um ser humano diferenciado é nossa capacidade de mudar o mundo. Então, se a gente não muda o mundo, a gente é igual, não todos merecendo a vida social dos animais. Mas a nossa capacidade de desenvolvimento humano é por causa da mudança cultural. Então, para que a gente aprenda, a gente precisa ter uma motivação pessoal, juntar uma galera e mudar o mundo. Basicamente é isso. E nas escolas e universidades, a gente não faz isso. A gente só recebe e recebe um monte de conteúdo e não trabalha atividades práticas que mudam o mundo. Então, é preciso deixar, então, de se pensar em emprego e carreira para se pensar em oportunidade e problema. A gente tem que mudar o conceito de procurar um processo para uma carreira para trabalhar um processo de resolver problemas. quais são os problemas ao redor da tua escola? Quais são os problemas da tua própria escola? Quais são os problemas da tua vida? A gente tem que passar a resolver problemas e não a seguir carreira, porque a carreira não vai mais existir. Certo? Como é que a gente faz isso? A Unesco, no seu relatório, colocou quatro pontos sobre educação. Educar é aprender a ser, a conviver, a conhecer e a fazer. Então, se cada escola, cada universidade trabalhasse esses quatro pontos, a gente tinha avançado muito, mas esse modelo só de replicação de conteúdo é um modelo que não trabalha esses quatro pontos. Certo? Então, o professor, nesse modelo, tem que ser um facilitador, ele não pode ser mais um conteudista. Eu digo, o professor que é conteudista, ele perde para o YouTube. Qualquer aula que você der, qualquer uma, ela está melhor no YouTube. Até porque no YouTube o cara pode ver uma aula de Harvard em qualquer lugar. Ele não precisa ser a sua. Então, se você for um professor que só passa conteúdo e não faz atividades práticas que mudam o mundo, você automaticamente não está nessa nova era do empreendedorismo. então, a gente tem no sistema de educação universitário, escola, escola técnica e universitária, ensino, pesquisa e extensão. O ensino, ele é difasado, a grade está difasada, existe uma ausência de inovação e técnicas de ensino e os professores mal capacitados. Isso é uma grande oportunidade para a gente resolver. na pesquisa a gente tem existe uma valorização só para o artigo que não transforma o artigo em uma coisa real. Por exemplo, eu fiz doutorado, fiz mais de 10 papers. Ninguém nunca mandou um e-mail dizendo Genésio, eu usei um paper teu. Aí um dia eu recebi um e-mail. Aí eu fiquei super feliz, recebi um e-mail. Genésio, eu estou usando um paper teu. Aí eu, porra, que massa. o cara nem daqui era. Agora é para fazer outro paper. Eu disse, você está de brincadeira, né? Então, assim, vira um mundo. Um mundo dentro daquele mundo. E fica fabricando o professor que fabrica paper. Então, essa é a normatização da pesquisa. E a extensão é o lugar onde o hacker pode entrar hoje. Porque o ensino é muito tabulado. O ensino tem a grade curricular. Tem que passar pelo PPC do curso. A pesquisa tem a CAPS e o CNPQ que você vai ter que mudar. A extensão é livre. É o melhor vulnerabilidade do hacker. Hoje, a extensão. Porque não tem regulamento. Só que o que acontece por não ter regulamento não é valorizado. Então, sejam bem-vindos a entrar no sistema pela vulnerabilidade dele, que é a extensão. Só que você não vai ser reconhecido, não vai ser valorizado. Certo? Então, esse é o problema da extensão. Então, o hacker é isso. O hacker do bem é um especialista em encontrar vulnerabilidades visando o bem e não para dar uma maldade. Então, o que a gente quer fazer aqui é onde é que está as vulnerabilidades da educação, como é que a gente pode entrar no sistema e mudar o sistema por a gente mesmo? Esse é o propósito. Então, hackers do bem estão de alta no mercado de trabalho porque isso aí é o hacker da TI. Mas por que a gente não inventa aqui os hackers da educação? Então, o Cellways é um pouco uma forma de hacker educação. O que é que eu fiz? Eu montei um programa de extensão focado empreendedorismo. Então, como é extensão eu entrei em qualquer faculdade em qualquer escola técnica e eu entro de fora para dentro. Eu não estou dentro. Eu entro de fora e a faculdade deixa eu entrar porque ela quer fazer programa de extensão. E o que é que eu faço? Eu fomento o sistema de empreendedorismo e inovação em universidades e escolas técnicas em todo o país. Aqui estão alguns prêmios que a gente já conseguiu. Não só eu, mas vários alunos meus e basicamente eu faço um processo. Eu formo um educador em um dia. Nenhum educador consegue fazer uma formação de mais de um dia. Então, eu chamo ele para um dia de formação com coffee break. Aí, ele se capacita e entra em uma competição local que eu chamo de maratona. Então, aquela universidade se você é de uma faculdade você participa de uma competição local chamada maratona onde a gente vai eleger os melhores projetos da sua faculdade. Depois que eu peguei os melhores projetos da sua faculdade, esses cinco melhores projetos agora vão competir com os cinco melhores projetos das outras faculdades. E aí, esse programa é o Living Lab. O Living Lab é o laboratório vivo onde eu conecto os melhores projetos das várias faculdades num programa online de aceleração. No final, os melhores projetos dos melhores faculdades vão para uma conferência final com investidores. E os melhores da conferência final recebem uma visita técnica para o Recife com tudo pago. Então, é uma competição do começo para o final onde para o aluno competir precisa aprender. E aí, tem as capacitações, curso, workshop, mentoria. Tudo ofertado de fora para dentro das instituições. Então, por exemplo, aqui é o programa que eu fiz no Mato Grosso ano passado. Eu acho que eu falei em cinco minutos. quatro cidades, cinco instituições. Então, aqui é a foto do lançamento, aqui é uma foto de um educador, de uma das faculdades, e aqui é a foto das maratonas. Ou seja, eu envolvi cinco instituições do Mato Grosso. Todas as públicas, uma privada e uma técnica estadual. Os melhores projetos de cada uma, eu elegi e fiz uma competição entre o Living Lab. No primeiro mês do Living Lab, eu validei o projeto na cidade. No segundo mês, eu coloquei, mostrei para eles como eles obtêm investimentos. Aqui está a conferência final, onde eu trouxe investidores, incluindo o João. Cadê João? João estava conosco lá. Está daqui da campus. Visita técnica Recife. Os três melhores projetos ganham uma estadia toda em Recife com tudo pago. Então, você fica querendo vencer do começo ao final. E a gente brinca que em Recife a gente faz os três P's. Porto Digital, Porto Social e o Porto de Galinhas, que ninguém é de ferro. Então, a gente coloca essa premiação para eles. E aí, que legal, pessoal. Esse ano, quem me chamou foi o Ministério da Educação. Então, eu estava lá sentada, um professor que há dez anos atrás estava fazendo um programa de extensão, está na mesa do Ministério, falando de um programa nacional, de uma competição nacional, com seis cidades diferentes. Então, a gente vai fazer os celos em seis cidades diferentes para, com seis institutos federais, naquelas cidades, Goiás, Paraná, ontem também a palestra do FEMASA, o painel do FEMASA. Então, quem for do IEF de uma dessas cidades, se prepara porque a brincadeira vai ser muito boa. E está aqui as datas dos educadores e das maratonas. Isso vai rolar junho, julho e agosto. Setembro e outubro a gente vai fazer o Living Lab, novembro a conferência, dezembro a visita técnica. Então, é um programa simples que mostra ao aluno como vencer. Aí a pergunta é, mas Genésio, e se eu for eliminado? Se eu for eliminado na primeira rodada? Encerrado aqui. Se eu for eliminado na primeira rodada? Então, a gente abraça você e diz assim, seja bem-vindo aos embaixadores do Céu dos Empreendedores. Porque o embaixador veste uma camisa, entra numa rede colaborativa e muda com a missão do embaixador. Mudar a faculdade e fazer com que a faculdade mude a sociedade. Então, os embaixadores hoje, no Mato Grosso, estão em 22 cidades. Os embaixadores do Mato Grosso fizeram a maior caravana da Campus Parto Brasil ano passado. Então, eles fazem muito mais do que o próprio Células faz. Só que, para ser embaixador, tem que passar pelas células. E por que eu estou aqui na Campus? O que é que eu faço como embaixador da Campus? Fórum de Inovação da Educação. O que é que é esse fórum? Juntar os hackers. Não tem só genésio, células, inovando na educação. Tem uma galera no país transformando a educação. E eu pego essa galera e mostro para os governadores, mostro para um lugar, gero projetos em outro lugar. por exemplo, os convidados aqui são todos projetos dessa rede. Então, é isso, pessoal. Queria só dar um recado. A minha frase mod hacker da educação é essa. Porque eu, quando comecei na educação, eu só pedia licença. E aí, eu pedi licença e todo mundo barrava. Ah, vou pedir licença. Aí, o cara barrava. Eu pedi licença, barrava. só de uma coisa, esquece. Eu vou só pedir desculpa agora. Então, eu vou pedir, eu não faço nada, vou pedir licença. Quando der merda, eu peço desculpa. Ah, foi mal, não sabia que isso ia acontecer. Então, para mim, essa é a principal. Se vocês não decorarem nada da minha palestra, nada dos céus, fique com essa mensagem aqui para vocês, tá bom? Obrigado, obrigado. E foi pedindo... Alô? 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 E foi pedindo desculpa, pedindo desculpa, pedindo desculpa que ele conseguiu transformar o estado do Mato Grosso. Eu sou uma das pessoas que acompanhou isso e, realmente, o impacto dos células lá no Mato Grosso foi transformador. Não só na vida daqueles jovens que estavam ali participando do programa dentro das universidades, como na vida dos professores, na vida de pessoas da secretaria do governo, na vida de muita gente, de famílias que foram impactadas por conta do impacto de seus filhos e suas filhas. Então, realmente, é pedindo desculpa que esse homem está lá transformando tudo. Agora, a gente vai ouvir um hacker que está hackeando a vida, está impactando a vida de professores. Eu vou chamar aqui o Marcelo do Instituto Singularidades. Você está ligado já? Está ligado. Obrigada. Oi, gente. Beleza? Tudo bem? Uma felicidade estar aqui com vocês, ter vindo de São Paulo e estar aqui com vocês. Uma felicidade é uma coisa meio esquisita. Me sinto um peixe fora d'água. Eu sou formado em letras, sou da área de língua portuguesa. a gente trabalha com formação de professores e falar de inovação, de tecnologia, de empreendedorismo, hackers. Parece uma coisa meio esquisita quando a gente fala em educação. Tem uma coisa que é conservadora tradicional é a escola e mais conservadora tradicional que a escola é quem forma os professores da escola, quem trabalha com a escola. É impressionante como a gente é quadrado, não consegue sair da caixinha. Eu venho lá do Instituto Singularidades em São Paulo, que é um instituto voltado exclusivamente para a formação de professores. Então, o Instituto de Ensino Superior trabalha com formação de professores e com... Então, a gente trabalha com formação inicial, com graduação, com pós-graduação e com consultorias e com parcerias com o governo, enfim. E aí, tem um problema, assim, a gente tem um problema que significa o seguinte, tem os nossos diferenciais para falar deles. A gente forma um professor e a gente acredita num negócio, o nome é esquisito, mas vocês vão ver que o conceito é bem simples, um negócio chamado homologia de processos, que é o seguinte, você forma o profissional para fazer aquilo que você está fazendo também. Então, a gente não vira para os professores, para os futuros professores, e fala, olha, quando vocês estiverem na escola, vocês têm que fazer assim, assim, assado. A gente acredita que eles só vão aprender a fazer se a gente fizer com eles. Então, essa é a ideia da homologia de processo. a gente não pode dizer para, só dizer para os futuros professores, olha, você precisa fazer assim ou daquela maneira na sala de aula. A gente tem que fazer com eles, exercitar com eles. Aí é um problema, porque se a formação de professores é tradicional, a gente entra num círculo vicioso. Então, como é que a gente rompe esse círculo vicioso? A gente precisa formá-los de maneira diferente. A prática do dia a dia na sala de aula deles tem que ser diferente para que, quando eles forem para a escola ou quando forem trabalhar com educação não formal, eles trabalhem de uma maneira diferente também. Eles tenham vivenciado, experienciado outras maneiras de pensar educação. E aí a gente tem algumas crenças que aparecem aqui um pouco de como é que a gente pensa a educação e como é que a gente pensa a formação de professores. Aqui apresentando um pouco a instituição, como eu falei, a gente tem uma rede bastante interessante que a gente articula, a gente tem muito contato com as redes públicas. Então, temos uma entrada muito grande dentro das escolas públicas ali na cidade de São Paulo. Temos um diálogo muito frutífero também com as escolas particulares e com o terceiro setor. Então, a gente é meio que uma suíça no sentido que a gente é amigo de quase todo mundo. A gente consegue conversar bem com as secretarias, com a rede privada, com outros parceiros que têm pensado em educação. E isso traz uma responsabilidade do caramba para a gente e, ao mesmo tempo, grandes oportunidades de poder inovar, pensar, experimentar a formação de professores de maneira diferente e tentar realmente impactar, de alguma forma, a educação no país. Essas aqui são algumas pessoas com quem a gente sempre dialoga, que a gente tem levado lá para o instituto para conversar com os nossos alunos. Toda vez que eu falo nossos alunos, são alunos que serão professores. E com a comunidade ali do Singularidades. A gente está, a todo momento, tentando conversar com as pessoas que têm feito algo de diferente, de significativo no mundo em termos de educação. E aí surge uma demanda do MEC nos cursos de formação de professores que, obrigatoriamente, eles precisavam ser, tendo mínimo, quatro anos a partir do final de 2017, entre 2017 e 2018. A gente viu nisso uma grande oportunidade de repensar esse nosso currículo, inclusive, e de tentar experimentar e ser mais disruptivo e ir além do que a gente fazia. Então, a gente começa a pensar num exercício de novo currículo. A gente trouxe uma agência de design thinking para, durante um ano, fazer um exercício conosco para a gente tentar pensar esse novo currículo. Como é que a gente pensava agora, só contextualizando, nós temos cursos lá de pedagogia, de letras e de matemática. Então, de novo, pensa como, com quadradinho não é isso, pensar no pedagogo que trabalha com educação infantil, com alfabetização ou gestão escolar, professor de português e professor de matemática, que são os estereótipos de profissional quadradinho. E o nosso desafio é tentar avançar dentro dessa área ali. Com essa agência de design thinking, nós fizemos algumas oficinas. Primeiro, a gente pensou na construção de micromanifestos, no que a gente acredita de verdade quando a gente pensa em formação de professores. Quais são os temas, quais são as questões que a gente acredita que tem que perpassar de maneira transversal esse educador que a gente quer formar. Então, a gente criou oito micromanifestos. Esses micromanifestos, se eles entraram dentro do currículo, então, os alunos ali de letras, matemática e pedagogia, eles discutem durante os quatro anos que eles vão estar estudando. sustentabilidade, cultura digital, compromisso com a educação pública, investigação e pesquisa, cidades e territórios. Então, esses são alguns temas que acabam fazendo parte do currículo, inclusive, de maneira como seminários temáticos, que são uma disciplina que eles têm que cursar e que todos os alunos das três graduações estão juntos discutindo essas temáticas. Além desses seminários temáticos, essas temáticas, elas têm que se manifestar nas disciplinas tradicionais de cada curso. Então, por exemplo, no meu curso de letras, uma coisa completamente quadrada, que é a disciplina de sintaxe, estudar sintaxe. De que maneira sintaxe dialoga com algum desses temas? E eles têm que se manifestar dentro da aula de sintaxe. Então, esse é um desafio que a gente vivencia. Também construímos os manifestos de que escola queremos, para onde, que escola temos e que escola queremos e a gente chegou à conclusão de que a gente quer uma escola que privilegia como experiência de aprendizagem esses aspectos que vocês estão vendo aqui. Então, isso tudo é a base que a gente construiu, a raiz que a gente construiu para se manifestar dentro do nosso currículo. Isso por meio das oficinas de design thinking que a gente envolveu os professores, alunos, alguns alunos, membros da comunidade externa, gente que está pensando em inovação, seja da área da educação ou não. Então, a gente fez oficinas junto com essas pessoas para a construção desse currículo. E aí, qual foi o produto que a gente tem? Qual é o resultado que a gente, em qual resultado a gente chegou? Bom, a gente chegou num resultado de experiência, de uma construção curricular que privilegia a experiência, seja a experiência virtual ou seja a experiência analógica. aqui tem um exemplo, por exemplo, aqui tem um exemplo dos alunos de letras, todos esses de camisa amarela são os alunos de letras, com exceção do chapéu William que está ali no canto, que eles estão participando, como monitores, eles estão participando de um projeto que já existe lá em São Paulo que chama Islam Interescolar. O Islam, não sei se vocês conhecem, o Islam é uma batalha de poesias. Ele é uma competição em que poetas se reúnem num espaço público e aí eles têm um tempo até três minutos que eles têm que declamar uma poesia de autoria própria e existem jurados que são selecionados aleatoriamente no público e aí você vai tendo cada bateria até chegar no campeão daquele campeonato. Então, ele é um evento extremamente democrático de literatura, no sentido que qualquer pessoa pode participar, você pode chegar agora no Islam, se inscrever e dizer seu texto ali e quem julga não é a academia, por exemplo, é a comunidade, é quem estava passando, inclusive se a pessoa está ali, ela foi escolhida para ser jurado, deu o horário dela, ela precisa ir embora que ela tem que ir para a casa dela, ela passa a plaquinha para a pessoa que está do lado, quem está do lado continua julgando. Dessa experiência dos slams de poesia, surgiu lá em São Paulo o slams interescolares, começaram a levar essas experiências para dentro das escolas públicas, estimulando a garotada de 10 a 15 anos a produzir poesia, a participar desses campeonatos e aí a gente coloca os alunos de letras para participarem desse projeto, para vivenciarem isso para que eles percebam que trabalhar com literatura, existem outros caminhos além do caminho tradicional de você vir para a lousa e apresentar o texto e ficar falando sobre o texto, como é que você estimula de verdade a literatura viva com a molecada, como é que você faz um menino de 10, 11 anos se sentir autor e ser autor e ter sua autoria, ter sua voz e produzir seu texto. Então, aproveitando o movimento cultural, político e social que já existia na cidade de São Paulo, a gente colocou os nossos meninos, os nossos futuros professores para participar disso, para vivenciar e para levar isso para as escolas onde eles estagiam. Detalhe, uma coisa que é um diferencial nosso, que eu digo diferencial considerar os cursos de formação de professores, lá no Singularidade os alunos fazem estágio desde o primeiro semestre, então, eles são oito períodos, oito semestres, são quatro anos, eles passam os quatro anos fazendo estágio em situações de educação, eles passam quatro anos indo para a escola e vivenciando experiências educativas, seja na sala de aula, seja acompanhando o coordenador e seja em espaços de terceiro setor. Então, por exemplo, no curso de letras, tem um momento em que eles vão estudar como é que eles ensinam português para estrangeiros e aí os alunos fazem estágio em ONGs que têm acolhido refugiados e acolhido imigrantes e vão trabalhar lá junto, vão aprender, olha, como é que você trabalha dando aula de português para estrangeiros. uma outra concepção que casa com o que eu falei do Islã e que também a gente continua é entender a cidade como espaço de aprendizagem, como espaço educativo. Afinal de contas, o que a escola ensina ou deveria ensinar? Deveria nos preparar para viver no mundo. Todas as disciplinas escolares, tudo que você tem na escola é a teoria, a teorização do que acontece na vida real, no mundo. Então, por que a gente vai ficar teorizando só dentro da sala de aula se o mundo está aí para ser vivido e a gente pode refletir e de certa maneira conseguir sistematizar e pensar esses conhecimentos no próprio mundo. Então, o que a gente experiencia é tentar levar os alunos para a rua para que eles pensem, olha, como é que funciona uma aula na rua? Que conteúdo você tem que trabalhar? Esse conteúdo se materializa como na vida real? Então, vamos lá na vida real mesmo e mostrar, olha, como é que você levaria os alunos e ensinaria naquele espaço? Então, por exemplo, aqui é uma aula de, a matéria é sociolinguística, os alunos estavam aprendendo o conceito de interlíngua e língua de contato, são conceitos extremamente abstratos, nada mais é como é que funciona quando você tem a sua língua e você está num espaço que fala outra língua e você precisa negociar com pessoas, você não domina outra língua e você tem a sua língua. Aí, a aula de sociolinguística aconteceu numa feira lá em São Paulo, chama Feira Cantuta, que é uma feira da comunidade boliviana, feira da comunidade boliviana que atende os bolivianos que moram lá, mas atende os brasileiros também. Então, a negociação na feira tem que ser naquilo que eles estão aprendendo no conceito do que seria a língua de contato. Então, ao invés de eles terem aula de língua de contato na faculdade, eles tiveram aula de contato na feira, registrando, ouvindo, percebendo, enxergando os casos e junto com o professor aqui no meio, ele está, fizeram a discussão teórica lá. Esse mesmo professor, por exemplo, na aula de morfologia, para estudar estrangeirismos e formação de palavras, deu aula numa praça de alimentação num shopping. Os alunos tinham que andar pelo shopping e tentar registrar com os celulares deles tudo o que eles achavam que não estava dicionalizado na língua portuguesa. Tudo o que está sendo usado, por exemplo, numa praça de alimentação ou num shopping, que está comunicando, mas, em princípio, não pertence à língua portuguesa. Aí, sentaram na praça mesmo para compartilhar os dados, refletir e começarem a levantar qual foi o processo de formação de cada uma daquelas palavras. Isso aqui foi uma aula dentro do curso de matemática, deles experimentando como é que eles pensam na questão da realidade virtual e levar isso para a sala de aula de matemática, por exemplo. Então, a gente tenta, essa concepção, ela permeia os três cursos, o curso de pedagogia, o curso de matemática e o curso de letras. Então, isso aqui é um exemplo que aconteceu recente aí na aula de matemática. Então, a nossa ideia, a nossa tentativa é criar situações de aprendizagem para esses alunos que serão professores, para que eles tenham referência, eles tenham, eles sejam, eles estejam inspirados a mudar a educação quando eles forem para a sala de aula. Não é um desafio fácil, com certeza, que, afinal de contas, se é difícil mudar o professor da escola, mudar o professor do ensino superior é mais complicado ainda, com todos os seus títulos e currículo látice e tal. Isso aqui é um momento dos seminários temáticos que eles estavam discutindo cidades e territórios. Mas a gente topou o desafio e estamos aí, tentando construir uma educação diferente nesses 16 anos que a gente existe. Então, deixo vocês aqui com essa fala. nosso currículo é o caminho para transformar saberes e experiências em plenitude. Porque professores plenos formam alunos plenos. Essa é a nossa crença. A gente não formar o professor bem formado não tem projeto de mudança de educação que vai conseguir vingar. É isso. Muito obrigado. Deixa eu ficar com isso. Pode acertar ali, Marcelo. Gente, eu não sei vocês, mas eu fiquei com vontade de ir para a faculdade. Agora, com esses professores que estão sendo formados pelo instituto. Que é outra história. Então, você começa a olhar, eu começo a lembrar quando eu fiz a graduação e pensar que eu não tinha professores que tivessem essas habilidades que estão sendo formadas lá no instituto. Então, assim, dá vontade realmente de voltar só para isso. Agora, a gente vai ouvir um pouquinho, um pouco mais também sobre hackers e educação. Só que agora, hackeando os alunos. Vou chamar a Lorena do Include. Obrigada. Pronto. Boa noite. Então, eu sou Lorena e eu vim hoje representar, apresentar para vocês sobre o projeto Include, que é uma ação do Instituto Campus Party. E, sim, nós pretendemos hackear os estudantes, mas o nosso objetivo é utilizar a tecnologia como ferramenta para hackear as nossas mentes. Nossas, porque eu também sou uma estudante. Eu tenho 19 anos, eu venho lá da Bahia, de Candeias, que é a região, fica mais ou menos 45 quilômetros de Salvador. E, hoje, eu vim falar para vocês aqui sobre uma ação que eu, graças ao Instituto Campus Party, estou tendo a oportunidade de levar para a minha cidade, uma cidade que fica no interior da Bahia, uma cidade que, por muitas vezes, é invisibilizada por diversos fatores e por diversas instâncias da nossa sociedade. E, hoje, eu vim para cá falar para vocês sobre essa oportunidade que eu tenho certeza que vai transformar a realidade da minha comunidade. Então, o projeto Include é uma ação realizada por meio do Instituto Campus Party e o nosso objetivo é criar laboratórios tecnológicos com acesso público. Como assim, Lorena, laboratórios com acesso público? Basicamente, a gente mapeia dentro das comunidades, dentro do nosso país, a gente mapeia comunidades que, infelizmente, são invisibilizadas e a nossa estratégia é instalar nessas comunidades laboratórios completos com computadores, com internet, mas com drones, com plataformas de robótica, com aulas periódicas, para que a gente consiga levar para essa comunidade esse laboratório de acesso público, porque esse laboratório deve pertencer à comunidade acima de tudo. Então, uma vez criado, a ideia do Include não é que ele fique de posse, por exemplo, minha ou de posse do Instituto. A ideia é que a comunidade se aposse dessa criação e que, depois de um período, ela mesma toque todas as ações desenvolvidas lá dentro. Então, com o Include, o nosso objetivo é atingir jovens de 10 a 18 anos, jovens que vivem em condição de vulnerabilidade socioeconômica, ou seja, jovens que são pobres, que não têm condições de investir num curso e numa capacitação se fosse para tirar do próprio bolso, porque esses jovens precisam sobreviver e precisam de comida primeiro. E a ideia é que a gente atinja essa faixa etária para que eles se preparem para o mercado de trabalho, porque como foi muito bem abordado aqui, inclusive, o mercado de trabalho está mudando de cara, o nosso mercado de trabalho tem mudado as suas características e a gente acredita que, dispondo dessas capacitações e desenvolvendo essas habilidades técnicas e esse conhecimento voltado mesmo a conteúdo que a gente sabe que tem sido cada vez mais fundamental, que é, por exemplo, as linguagens de programação, esse jovem, ele pode estar apto a atingir diversos espaços, a criar até sua própria empresa e a conseguir se sustentar em diversas formas e por diversos métodos e decisões próprias. Mas a gente também não está pensando só no futuro desse jovem, a gente também está pensando no presente. A gente quer que esse jovem, a nossa meta é que esse jovem se enxergue como agente de transformação da sua comunidade. Então, é por isso que a gente utiliza como metodologia o método TRON, que é uma metodologia transversal de ensino e no uso da robótica educativa, que é basicamente a gente ensinar esses conteúdos, mas trazer uma abordagem local e uma abordagem que trabalhe com os problemas da região. Por quê? Porque isso dá uma noção de realidade, isso mostra para o jovem que ele pode utilizar daquela ferramenta, que ele pode utilizar da metodologia, da robótica, da linguagem de programação para poder solucionar os problemas que ele está vivendo diariamente. Então, inundações, problemas dentro de casa mesmo, problemas familiares, a gente acredita que a tecnologia pode transformar a vida desse jovem e quando ele começa a aprender e ter o primeiro contato com essas ferramentas, já enxergando isso com uma forma mais próxima, com os problemas diários dele, a expectativa é que ele consiga passar para os outros jovens e a gente consegue criar essa grande rede e hackeando essa área da tecnologia que é tão afastada ainda das comunidades periféricas de uma forma bem estratégica e isso está aqui na metodologia. Então, é apresentar o conteúdo de forma teórica, mas depois a gente contextualizar e trazer essa correlação com o seu ambiente e com o seu dia a dia, com a sua comunidade e depois a gente trazer esses conceitos de forma prática, seja através da construção de um robô, através da construção de um site e assim sucessivamente. E a gente também tem plataforma de ensino à distância para que esse jovem tenha a oportunidade de acessar os conteúdos que a gente aborda no momento que ele quiser e que ele tiver interesse. E o que eu queria falar para vocês é que há 14 anos atrás, que era quando eu tinha 6 anos, não existia um include na minha cidade. Mas, felizmente, eu tive acesso à robótica e esse acesso transformou a minha vida. Mudou minhas perspectivas, eu pude, ao ingressar no instituto, assim, né? Eu me apaixonei com 6 anos, desde 6 anos eu não saí do universo da tecnologia. E a primeira criação que eu fiz foi uma ponte, porque eu moro em uma área da cidade que passa muito carro, muito caminhão, enfim, e eu nunca tive a oportunidade de brincar na frente da minha casa. E eu sou uma menina muito sapeca, acho que dá para vocês perceberem que eu sou assim o tempo todo, e eu era assim desde muito pequena. E brincar, e não poder brincar na minha casa, na frente de casa, sempre foi um problema para mim. E aí, quando eu, na minha escola, fui apresentada a tecnologia, os meus professores me desafiaram os alunos a construírem um projeto para a sua comunidade, qualquer projeto. E aí, junto com minha equipe, a gente fez uma ponte de robótica, enfim, a ponte não funcionou na realidade, mas na minha cabeça ela está lá, já feitinha, porque eu fiz isso por meio da robótica, e a ponte, ela descia para que os caminhões passassem por cima da ponte e eu pudesse brincar abaixo da ponte. E foi ali com seis anos que eu me vi agente de transformação da minha comunidade. Claro que não com esse nome, agente de transformação da minha comunidade. Mas eu me enxerguei como uma menina de seis anos, negra, podendo construir suas próprias ideias que impactasse lá em Candeias, região metropolitana de Salvador. Daí, desde então, eu ingressei no Instituto Federal da Bahia, lá em Salvador, nós fundamos a equipe de robótica, rodamos o Brasil por conta da equipe, pude apresentar projetos para pessoas muito importantes, tipo aquele senhor que eu, sinceramente, não faço ideia de quem seja hoje, mas naquela época eu tenho certeza que ele era muito importante. Pude também concretizar sonhos e eu viajei para fora do país. Hoje, já tem sete, já viajei por sete vezes, todas representando algum programa como embaixadora e isso por meio da tecnologia, foi a tecnologia e foram as ações que eu venho fazendo em Salvador que me permitiram concretizar esses sonhos. E hoje, aqui são alguns dos projetos que eu já participei, então, eu já fui à ONU, eu já falei em nome das mulheres do nosso país, eu já apresentei projeto na maior feira internacional de ciências e engenharia e isso tudo por conta da tecnologia e porque, aos seis anos, ela me mostrou que eu poderia transformar a minha comunidade e realizar as minhas próprias ideias. Então, é por isso que eu acredito no projeto Include, porque o Include está sendo, hoje, a forma que eu encontrei, a parceria que eu encontrei para conseguir levar todo esse universo para a minha comunidade, para a minha cidade. Então, o nosso objetivo é construir 10 mil laboratórios no Brasil todo, Candeias, felizmente, vai ser uma das cidades que vai receber esse laboratório. A gente já está finalizando o processo de parceria e de construção, mesmo física, porque a gente busca parceiros para ceder o local, o espaço. O Instituto Campus Party atua como intermediador entre as iniciativas públicas e privadas para conseguir recurso e o projeto Não Sou Só Eu, existe uma rede fantástica que está super disposta a colaborar. Então, se vocês tiverem interesse, não deixem de entrar em contato. Obrigada. Obrigada, Lorena. Deixa eu deixar o microfone aqui com vocês. Você vai me dar outro microfone? Oi, então, oi. Oi. Ah, gente, agora a gente vai abrir para perguntas. Agora a gente quer o protagonismo de vocês. quem tem perguntas, já tem um braço lá atrás, deixa eu ir lá primeiro que ela levantou primeiro. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Soraya Roberta, eu sou aluna da UFRN, do curso de sistemas de informação, sou ex-aluna também do IEF, e criei uma metodologia para ensino de algoritmos por meio de poesia. e estou começando agora, desenvolver amanhã, tem a apresentação aqui, quem quiser, já faço convite, 10h30 no palco Educação no Futuro. Que lindo. E uma das problemáticas que eu estou enfrentando para aplicar, que eu moro no interior, moro a cerca de 230 quilômetros daqui de Natal, é a escola pública, a gente tem a problemática dos laboratórios, defasados, dos professores que têm dificuldade de saber aprender e como utilizar a tecnologia. E aí, minha pergunta é para a Lorena. Lorena. Para saber se tem alguma perspectiva de expansão do Include para lugares como Minha Cidade de Ardindo Seridão. Oi. Sim, na verdade, o nosso objetivo é atingir essas regiões que, infelizmente, é como eu falei, são as regiões que são invisibilizadas. Quanto mais afastada da capital, a gente sabe o problema que a gente enfrenta. E sim, eu te digo que sim. Só entre em contato porque é essa questão. O nosso objetivo é atingir os 10 mil laboratórios, mas a gente precisa encontrar pessoas que também estejam dispostas a abraçar a causa e correr junto com a gente. Então, entre em contato, de repente, a gente já consegue em parceria com alguma iniciativa ou privada ou pública que queira abraçar. E é isso. Mas sim. Olha aí. Quem sabe você consiga já levar não é? Deixa ele aqui para frente, depois a gente chama aí. Boa noite. Eu sou o Miqueias, eu sou de Quixadá, no Ceará. E, assim, eu faço sistemas de informação, assim como ela. E, assim, eu da vontade de abraçar vocês três com essa iniciativa de vocês. Sério mesmo. Tu, porque, assim, o teu projeto traz uma iniciativa bacana porque vai o contrário do que o governo faz. Por exemplo, o governo, ele enche uma escola de computadores, de tablets, de material de informática e tudo mais, mas não tem um plano pedagógico através daquilo dali. Então, o professor, como fez falado lá atrás, ele tem que aprender como fazer uma educação com aquilo dali. Não existe um plano pedagógico através disso. E, assim, sobre ti, eu queria, eu quero muito que o teu projeto, que a tua iniciativa seja levado a tantos estados no Brasil como o dele também foi levado. Porque é uma ideia muito bacana. E, para ele, eu tenho uma pergunta. Porque, assim, o caso dele me abraça muito porque ele falou de extensão e eu trabalho em feijos técnicos de extensão na minha faculdade. E, apesar de eu não fazer parte, eu vejo que realmente é uma falha crítica da instituição. E, assim, inclusive, lá, eu acho até muito assistencialista e não extensionista. Mas, assim, o que eu queria saber é como é que a tua metodologia entrando através da extensão ela consegue dar aquela rasteira nos outros dois passos do tripé da educação. É, porque... Alô, está escutando aí? Na verdade, o que a gente faz é formar, por exemplo, se eu começo células numa instituição, eu vou formar 50 professores e 150 alunos. Então, eu vou ter um exército de 200 pessoas depois que vão vestir uma camisa de embaixador dos células e vão mudar a instituição. Então, esse exército depois é que causa a mudança de fato que a gente espera. Então, por exemplo, os 50 professores formados voltam para as suas disciplinas e não dão mais as aulas em todas as disciplinas da forma como eles davam. Entendeu? Os alunos voltam e vão criticar, vão fazer um TCC, vão querer fazer agora o TCC virar negócio. Vai querer fazer com que o seu mestrado vire negócio. Então, esse exército é que é a rede de embaixadores que a gente começa a ter força junto, por exemplo, com o programa da campus onde eu sou embaixador, onde a gente leva a campus como entidade de mudança na educação no Brasil. Entendeu? A competição inicial é apenas o começo. Por isso que a gente chama células empreendedoras, porque para a gente o mais importante é a rede depois da formação. O campeonatozinho é só o início do processo. Entende? Boa noite. Meu nome é Dimas, eu sou do curso de turismo da UFRN e eu gostaria primeiramente de parabenizá-lo, obviamente. É super interessante a gente analisar porque eu também tenho uma formação em educação física, então eu tenho primeiro momento eu me identifiquei também com a questão da formação do professor e vejo essa falha tecnológica tanto na formação do professor quanto na minha atual condição de estudante de turismo. E tem mais ainda o lado da pesquisa que fica essa defasagem e ao mesmo tempo no mercado a gente vê essa necessidade que a gente na academia já está atrasado em relação ao mercado, em relação à questão tecnológica há muito tempo e o turismo hoje se fala em cidades inteligentes, cidades sustentáveis, fala-se muito no uso da tecnologia para comercialização de pacotes, para acesso, para tudo isso e eu queria meio que saber assim das possibilidades digamos a curto prazo talvez da aplicação dos três projetos na verdade porque os células eu identifico assim num primeiro momento através da extensão uma possibilidade muito real mas eu queria também eventualmente se possível ouvir a fala dos outros dois projetos se existe essa possibilidade porque eu vejo que o turismo ele vem um pouco afastado dos debates acadêmicos do debate tecnológico também então eu queria saber dessas possibilidades se vocês conseguem direcionar para a gente algumas possibilidades em relação ao turismo dos projetos que vocês apresentaram eu vou passar a bola mas eu só vou dar um retorno para você pode ser que nem existe essa possibilidade mas não existindo isso é uma ótima oportunidade para você você perguntou primeiro em termos de expansão de escala de ganhar escala a gente trabalha na graduação acaba sendo com um número menor quando estou pensando em escala Brasil lógico você forma 30 por ano esse impacto em princípio é zero mas essa formação lá na graduação ela é fundamental como experimentação e para para constituir o nosso lastro para os projetos que a gente acaba se envolvendo então felizmente a gente tem tido diálogos muito frutíferos com secretarias municipais lá dentro do estado de São Paulo com a secretaria do estado de São Paulo então hoje os diretores de escola que passam no concurso da rede estadual de São Paulo diretor de escola pública eles tentam fazer um curso antes de assumir e hoje quem a secretaria do estado de São Paulo chamou para dar o curso para os diretores somos nós então a gente faz essa formação pré em serviço dos diretores por exemplo e a gente tem dialogado bastante com o MEC também então a gente teve professores nossos que foram para Brasília três semanas atrás para junto com o MEC desenhar e planejar a implementação da base nacional comum curricular da BNCC que acabou sendo implementada então o trabalho que a gente faz de certa maneira nos tem dado visibilidade para poder impactar nos programas de política pública então acho que isso é muito bacana e aí quando você fala especialmente em turismo eu não sei como responder a sua pergunta ou a sua o seu questionamento o seu incômodo mas eu acho que o turismo tem um puta potencial para alavancar mesmo em termos de educação quando a gente pensa em cidade como espaço de aprendizagem e toda vez que eu visito um lugar e que eu gosto de andar pelo lugar e tentar buscar informações sobre o lugar as vivências que você tem nisso que a gente chamaria de uma atividade social de lazer as vivências de aprendizagem que a gente tem o que a gente aprende carrega dessas vivências é um negócio de louco então muito do que eu experiencio enquanto turista eu tento levar para a sala de aula e mostrar meu você já pensou se a gente sai e dá um rolê aqui no ali no centro da cidade de São Paulo e aproveita os espaços públicos que tem ali que são espaços que em princípio são só de turismo quanto que não se aprende e que a gente pode articular os conteúdos escolares com isso então eu acho que a gente não pensar em casar educação e turismo a gente está como diz lá em São Paulo capital a gente está comendo uma bronha imensa porque a gente está perdendo muito muito tempo que poderia estar alavancando um aprendizado significativo por meio dessas experiências eu ia tocar exatamente no mesmo ponto quando a gente pensa na verdade assim eu particularmente falando vejo muita necessidade nessa na questão do investimento dessa relação com o turismo porque infelizmente esse afastamento tem reduzido a sensação de pertencimento da comunidade do seu entorno então é como se muitas vezes isso eu falo assim com um pouco de propriedade porque eu por conta de todos esses programas que eu participei eu acabei tendo a oportunidade de conhecer pessoas do Brasil todo e há uns dois anos atrás quando isso não tinha acontecido minha relação a relação entre Lorena e Salvador ou Lorena Candeias era mínima assim era um local que eu vivia diariamente que me abraçava que eu dormia e pronto quando eu passei a ter esses amigos que eu passei a ter a responsabilidade de saber explicar sobre a minha região que eles passaram a visitar a minha casa que eu passei a ter a obrigação de recebê-los com o maior carinho e levá-los para fazer turismo eu tive que aprender sobre a minha cidade aprender sobre as questões históricas e principalmente eu comecei a entender com maior propriedade como os problemas começaram a surgir então quando a gente fala dessa relação com o turismo ela deveria ser na verdade muito natural porque se a gente quer relacionar a tecnologia falando do include se a gente quer relacionar a tecnologia e dentro da nossa própria metodologia a gente afirma que a gente vai utilizar de relações do dia a dia do cotidiano da pessoa para causar essa transformação por meio da tecnologia o turismo entra aí meio que de forma natural de intrínseca diretamente relacionado então sim na real eu acredito que possa ser até um ponto de melhoria a gente pontuar isso mesmo pontuar o nome utilizar também de conhecimentos da área de turismo para fazer isso e eu já vou passar para o timão da gente mas te afirmo que de forma natural isso é extremamente necessário e que a sua área como ele falou utilize dessa dessa abertura para ajudar a gente nesse processo aí de repente criar o seu programa em parceria com outros programas e ir hackeando o sistema mais ainda boa noite eu me chamo Roberto sou educador há mais de 10 anos e sou idealizador de uma empresa chamada Lamp Design Educacional e a gente faz mais ou menos isso que vocês explicaram hoje à noite hackeia ver os problemas da educação e tenta dar soluções um dos projetos que nós fizemos esse ano foi a mudança disruptiva do planejamento do professor aplicando o data science para que o professor tivesse uma métrica de recolhimento de dados e uma iniciativa de metodologia ativa para a aprendizagem do aluno e isso surtiu muito efeito as escolas que participaram do nosso treinamento deram um retorno positivo porque elas saíram daquele planejamento tradicional daquele planejamento para o mercado de trabalho repetitivo mas para um planejamento mais reflexivo onde nós usamos um booting para corrigir os dados que o aluno fornece e o professor dentro dos dados ele consegue utilizar uma metodologia inovadora uma metodologia ativa a minha pergunta seria para a Marcelo em relação como é que está a singularidade em relação ao data science a análise de dados da educação porque o fechamento mesmo era que todos os professores tinham vontade de fazer uma diferença mas como se tem uma cultura tradicional de só avaliar o aluno no final do processo eles não sabiam fazer intervenção no meio eles não sabiam se mobilizar isso estava fechado onde? estava fechado simplesmente no planejamento mensal onde a pedagogia também era tradicional era muito conteudista o que você vai dar quanto tempo você vai levar para administrar esse conteúdo qual tipo de exposição que você vai fazer então como contar o treinamento em relação a essa análise de dados se já se lá já se usa isso nas formações se usa muito pouco tem alguns lugares que usam algumas áreas usam mais a gente tem também um desafio muito grande em termos de algumas áreas do conhecimento de como mensurar de como coletar esses dados então em algumas áreas por exemplo de exatas isso está um pouco mais fácil nas áreas das humanidades o povo arrepia eles ficam eu que que é isso para onde como é que a gente faz isso esse é um desafio que a gente tem enfrentado tem estudado tem experimentado e tem tentado encontrar caminhos sem um deslumbramento com a tecnologia por si só a tecnologia pela tecnologia que não a gente tem tentado fazer isso nas aulas nós criamos uma disciplina para os cursos ali da formação de professores que se chama análise estatística de cenários educacionais então mesmo o menino de letras que vai ser professor de português ele tem que ter aula de análise estatística de cenários educacionais para que ele aprenda a gerenciar a coletar a analisar a ler e a pensar proposições a partir de dados desde o dado de dados macro até dados do seu grupo então a gente criou um espaço uma disciplina para que os alunos juntos das graduações estudem juntos e pensem essas possibilidades coletando eles tem que trazer das experiências deles de estágio porque os estágios não são só de observação eles também tem experiências de estágio de regência então eles trazem de lá e começam a pensar e aí e agora a gente tem esse negócio aqui na mão o que a gente faz como é que a gente potencializa isso como é que a gente torna isso algo algo produtivo mas é um caminho obscuro ainda a gente tem algumas plataformas que nos ajudam mas como eu falei ainda é um negócio bastante limitado em algumas determinadas áreas do conhecimento então a gente tem dialogado com empresas que tem pensado nisso a gente tem experimentado também e tem tentado implementar isso na formação processualmente como eu falei no começo no começo da fala é uma categoria que assusta fácil a educação ainda mais você falar de mudança quando a gente começa a trabalhar dessa maneira lá com os meninos a narrativa é muito engraçada primeiro eles ficam encantados nossa a gente é protagonista a gente experimenta tanta coisa nova daqui a pouquinho vem um desespero um cansaço puta eu tenho que fazer tudo isso não é mais fácil você ficar aí na frente falando, falando, falando e eu fico aqui atrás e eu anoto o que eu achar que tem que anotar depois ele volta a ficar encantado de novo quando ele volta quando ele começa a perceber lá na realidade dele de estágio que faz sentido e ele não consegue mais voltar para o padrão anterior então a gente tem essa narrativa ali com eles e dentro dessa experimentação para trabalhar com dados está da mesma maneira mas a gente ainda está muito cru tem pouca coisa avançando nesse sentido vou complementar essa coisa do dado é importante a gente ter dados da cidade também dá um problema problema da cidade mercado porque a gente quer colocar escola e universidade resolvendo os problemas da cidade sim então quais são os dados da cidade onde é que a gente usa o dado existem dados abertos esses dados públicos estão disponíveis para a gente então essas cidades inteligentes turismo deve ter vários dados então a gente precisa de fato se debruçar para dados e resolver em cima de dados gente a gente vai encerrar a rodada de perguntas com a pergunta do Diego tá bom? porque a gente já está no tempo pode fazer a pergunta Diego boa noite meu nome é Diego é uma pergunta mais sobre como a extensão ela vai passar a ser obrigatória no currículo nas universidades federais pelo menos e como é que vocês enxergam essa obrigatoriedade como uma oportunidade o futuro como é que é isso? já existe por exemplo nos atuais currículos que o aluno tem que fazer x horas de atividades complementares isso já existe e as atividades complementares podem ser pesquisa e extensão então o que você tem que fazer é só cobrar do seu coordenador de que regulamentar as atividades de extensão como atividades que você certifica que você tem aquela atividade complementar por exemplo no meu curso agora 20% das horas tem que ser em atividade complementar e aí a pessoa não consegue fazer 20% das horas só em indicação científica ele vai ter que fazer atividade de extensão também só que a gente tem que se comprometer a essas atividades agora só pegando num ponto é que extensão muitas vezes é feita meio que como atividade assistencialista o que a gente tem que mudar também é o tipo de atividade que é feita em extensão até para que as atividades estejam sustentáveis ao longo do tempo você cria algum programa que ele é autossustentável até monetizar em termos de forma monetizada para que ele se continue e não dependa do recurso da universidade então tudo isso é algo que se discute o trabalho da extensão para que a universidade se torne cada vez mais forte no impacto que a universidade pode fazer no seu entorno que é esse o atividade da extensão gente é um assunto extremamente importante é um assunto que gera realmente muita curiosidade e por isso que a gente está sempre trazendo a campus está sempre trazendo células está sempre falando sobre o quanto a educação está sendo modificada então as perguntas de vocês para a gente muito nos alegra porque é justamente por isso a gente está vendo que vocês querem realmente entender participar então assim busquem busquem células empreendedoras tem as redes sociais de células do Instituto Singularidades do Include busquem essas soluções também troquem ideias com eles e quem sabe daqui a pouco são vocês com os projetos de vocês que vão estar aqui nesse palco falando sobre como vocês hackearam a educação mas eu disse que tinha uma surpresa no final eu falei bem rapidamente da associação empreendedor da qual eu sou diretora que é uma OSC uma organização da sociedade civil mas que também nós hackeamos a educação como? através do lúdico a gente tem uma missão de fomentar o empreendedorismo de vida e o protagonismo em crianças jovens e adolescentes de comunidades em situação de vulnerabilidade lá em Recife e através da contação de história através do brincar através da leitura incentivando a criatividade dessas crianças porque a gente sabe que a realidade delas é muito dura então por que não fazer diferente? e aí eu trouxe uma história de um hacker que é um hacker bem diferente super curioso como todos os hackers e a história é assim era uma vez um jacaré mas esse não era um jacaré qualquer jacaré normalmente anda o que? de quatro patas esse jacaré já era diferenciado porque ele andava só de duas patas e esse jacaré ele chegava para os amigos dele e dizia gente anda de duas patas porque quando você anda de duas patas você enxerga ao longe a gente consegue enxergar os peixes de cima e fica mais fácil da gente pescar só que os amigos desse jacaré ele não não dava atenção para ele não acreditavam no que ele estava falando e aí esse jacaré todo dia encontrava e descobria uma coisa nova e ele chegava para os amigos olha andar de duas patas a gente consegue ver lá de trás o caçador e a gente consegue se esconder mais rápido e os amigos desse jacaré que tinha um nome até bem particular o nome desse jacaré se chama Cornélio é sempre tem uma risadinha quando eu falo o nome desse jacaré mas aí ele não ligava porque ele falava e aí um dia Cornélio decidiu ir embora disse ah não vou ficar aqui que eu estou perdendo meu tempo eu estou falando explicando dizendo e ninguém liga para o que eu falo e aí ele decidiu um dia ir embora pegou as coisas dele e foi matar dentro e aí andou um dia andou dois dias andou três dias de repente ele viu um animal esse animal chama muita atenção dele porque esse animal era extremamente ágil era muito rápido ele se equilibrava de árvore em árvore e ele pulava e se segurava pelo rabo e aí ele ficou impressionado por aquilo e disse ei, ei, ei amiga, amiga, amigo ei, ei peraí, peraí eu quero aprender tudo isso que você faz o macaco olhou para o jacaré de cima a baixo de baixo para cima e disse como é que eu vou ensinar um jacaré a fazer tudo que o macaco faz minha gente mas ele disse tá bom eu vou eu vou tentar vamos, vamos você quer aprender Cornélio queria né então ele disse então tá bom então vamos e assim começou o macaco a ensinar Cornélio a como se equilibrar pelo rabo a como pular de galho em galho passou um tempo passou um mês dois meses depois de um ano Cornélio estava fazendo exatamente o que o macaco Simão fazia Simão ensinou tudo a Cornélio e Cornélio aprendeu tintim por tintim estava lá super ágil equilibrando pelo rabo pulando de galho em galho igualzinho ao macaco só que depois de um ano Cornélio ficou com saudade da casa dele dos amigos e tal decidiu voltar agradeceu a Simão por tudo que ele tinha feito e voltou pra casa quando ele chegou os amigos dele estavam próximos de uma árvore ele disse é agora é agora que eu vou mostrar tudo que eu aprendi com o macaco Simão e aí ele pegou o impulso deu um pulo já estava em cima da árvore começou a se equilibrar de um rabo pulou pulou e parã nada nada que nem Cornélio ninguém ninguém deu atenção a Cornélio não bateu uma palma não disse ei Cornélio tu voltaste que massa nada Cornélio ficou já né chateado pra não dizer que tem criança aqui no palco não dá pra falar mas Cornélio ficou muito chateado com aquela situação gente e aí ele disse ó aqui realmente não é mais meu lugar eu vou me embora vou conhecer outros mundos né aprender outras coisas aí pegou os paninhos dele botou nas costas e começou de novo voltar lá pro meio da mata só que quando ele estava entrando ele escutou um barulho alguma coisa batendo na água e foi aumentando foi aumentando e aí ele decidiu voltar pra ver o que era quando ele voltou o que ele viu gente o que foi que danado que ele viu não é que ele viu os amigos dele tentando fazer a mesma coisa que ele estava fazendo só que eles estavam tentando estavam caindo dentro d'água era aquela confusão estavam fazendo tudo errado mas eles estavam tentando fazer o que Cornélio tinha feito ou seja Cornélio ele tinha plantado uma sementinha naqueles no coração daqueles amigos dele e o coração dos outros jacarés estavam lá Cornélio olhou aquilo deu um sorriso assim de canto de boca e disse é eu vou ficar eu vou ficar porque eu sei que eu vou conseguir transformar um dia eu consigo transformar o coração desses meus amigos e assim Cornélio o hacker mais hacker que eu conheci na minha vida continuou lá na lagoa ensinando a seus amigos como é que ele poderia melhorar a vida deles exatamente como esses nossos Cornélios que estão aqui e que eu sei que tem um pouquinho de Cornélio agora em cada um de vocês muito obrigada e boa noite